O encontro foi promovido pelo Centro de Estudo João Paulo II. Aquilo que caracteriza a sua santidade como emerge das cartas do processo de beatificação são essencialmente duas dimensões, o ser homem de oração e a ânsia apostólica, o seu ser missionário, que o incentivava a levar o Senhor a todos os lugares. É o que explica o postulador Monsenhor Suawomir Older, que é polonês como João Paulo II. Para mim, foi uma extraordinária aventura de encontro com um homem que amou tanto o próprio sacerdócio, que o viveu bem em todos os sentidos. Foi uma ocasião de renovar o meu amor por Cristo e o entusiasmo pela minha escolha vocacional. Monsenhor Older estava ainda discernindo sua vocação quando, em 1978, Karol Wojtyla foi eleito Papa e toda a Polônia vivia dias de verdadeira comoção. Chegou a se questionar se entrar para o seminário não seria influência de todo esse entusiasmo que o país vivia, por ter agora um pontífice. Hoje, ao ler as 15 páginas que apresentam o segredo de santidade de João Paulo, não esconde a comoção por ter sido o protagonista da mais aguardada beatificação dos últimos tempos. João Paulo II era essa figura amada e respeitada não somente entre os cristãos. Há relatos, inclusive, de uma judia que um dia disse que havia perdido o pai duas vezes. Primeiro, o pai biológico e depois João Paulo II. Sua marca era uma grande devoção à Maria. O seu carisma, a habilidade com as línguas, a riqueza de seus ensinamentos, a proximidade com Madre Teresa de Calcutá. Nomeou 1.355 beatos e canonizou 483. Se aplicava em ler a vida dos santos para que lhe servissem de inspiração. Perdeu os pais ainda cedo, mas sempre defendia o valor da família. Foi instituída pela Diocese de Roma uma comissão que está cuidando do evento de 1º de maio. Juntamente com as autoridades civis, teremos pouco tempo, mas a cidade vai mostrar o seu lado belo e acolhedor. Simón Senhor Ouder será o possulador da causa de canonização. Só Deus sabe, é ele quem vai dar novamente o sinal com um novo milagre. Então abrirão o processo e decidirão quem será o possulador. O processo de beatificação veio confirmar a transparência da vida de João Paulo II. Um papa pela verdade, sereno mesmo nos momentos de dor. Um papa comunicador e simpático. Monsenhor Ouder conta que no início do pontificado de Carol Voitila, quando o jovem papa passava, as senhoras diziam, vejam como ele é belo e já no final de sua vida diziam, vejam como ele é santo.